Notícias quentíssimas do mais querido do mundo, vou trazer aqui pra vocês, é meu patrão, o negócio tá pegando fogo, infelizmente a crise está estabelecida dentro do nosso Flamengo, no elenco, principalmente por conta desse treinador medíocre, desse treinador burro, mas enfim, vou trazer as notícias aqui pra vocês no vídeo de agora, só que antes, quero aqui, primeiramente agradecer a Deus por me permitir mais uma vez estar aqui com vocês, agradecer pela vida de cada um que está aqui me assistindo, por todos que fazem parte aqui da família Almeida Fla, um forte abraço a todos, em especial, quero mandar um abraço aqui ao Arisson Cativo, ele que pediu pra me mandar aí um forte abraço aos seus filhos, né, o Orion e Angra, então ó, um abração, um beijão pros filhos do Arisson, o Orion e Angra, um forte abraço, um beijão, que Deus abençoe a família de vocês, Ares, Ares, soltamos junto, obrigado pela moral, obrigado por estar aqui, sempre assistindo aqui os vídeos do canal Almeida Fla. Antes de eu continuar este vídeo, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like, se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se, clica nesse botão, É de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações, nossa, velho, a garganta, perdão, coçou, enfim, ainda não tomei água hoje, já tomou água? Ainda não? Tomei água porque água é muito importante, assim que eu finalizar essa gravação aqui, esse vídeo pra vocês, vou já tomar ali, né, um pouco d'água pra começar o dia bem, saudável, né, água é tudo. Vamos lá então, minha gente, para as notícias do mais querido Brasil e tá pegando fogo o clima dentro do Flamengo, infelizmente, cara, que situação o nosso Flamengo chegou, né, por incompetências de pessoas que lá estão, né, por contratações medíocres, por contratações burras que não deveriam ter feitas, ser feitas e aconteceu, a principal foi a contratação desse Tite, né, a gente já sabia que não ia dar certo nunca, a gente já sabia que não ia a lugar nenhum, né, o único destino do Flamengo ao comando do Tite é a ladeira abaixo, é o buraco e é pra onde nós estamos indo, cara, é pra onde nós estamos indo, perdemos pro Penharol, semana passada, né, em pleno Maracanã pra mais de 64 mil torcedores do Flamengo, uma vergonha, o Flamengo que nunca venceu o Penharol em Libertadores, são cinco jogos, quatro derrotas e um empate, cara, a última derrota agora no Maracanã em 2024, a última tinha sido, antes deste jogo do Maracanã, tinha sido em 2019, mas ali a gente conquistou a glória eterna, será que vai se repetir, será que a gente vai conseguir reverter essa situação no jogo da volta no Uruguai? É muito difícil com esse cara ainda no comando, cara, se torna até impossível porque esse Tite, e por conta desta partida de quinta-feira que vem, o Flamengo fez um comunicado muito importante, eu até começando a ler, eu pensei que, caramba, é a demissão do Tite, o Tite foi demitido, levantei as mãos pro alto, mas quando eu comecei a ler mesmo, foi lendo e não era a demissão do Tite, infelizmente. Olha só, minha gente, o Clube de Regatas do Flamengo comunica que, é uma decisão importante, definiu o planejamento para as duas próximas partidas, Grêmio e Penharol. A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles. Esses jogadores não irão enfrentar o Grêmio. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pugar, Léo Ortiz, Dela Cruz, Arrascaeta, Plata, Gerson e Bruno Henrique. Esses são os atletas que não irão viajar para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio neste próximo domingo, um jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro e vai ser poupado por conta do jogo do Uruguai, do jogo contra o Penharol. O comunicado ainda prossegue aqui dizendo o seguinte, o auxiliar Matheus Bach, que é o filho do Tite, o analista Bruno Baquete, o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiro Thiago Ehler permanecem no CT Nundurubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão para o duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. E o comunicado se encerra dizendo o seguinte, a decisão contempla o foco nas duas competições devido ao curto intervalo de descanso entre a partida de ontem, da última quinta-feira, e o compromisso com o Grêmio. Além disso, a logística para Porto Alegre ainda está comprometida pela recente tragédia causada pelas fortes chuvas. CRF, esse foi o comunicado do Clube de Regatas do Flamengo, onde vai poupar 12 atletas contra o Grêmio para enfrentar na próxima quinta-feira descansados o Penharol. Como se essa questão de descanso valesse de alguma coisa, né? Porque toda vez que o Flamengo descansa, volta uma merda. Toda vez que o Flamengo descansa, volta uma porcaria. Ou eu estou mentindo, pô? Ou eu estou mentindo? Toda vez que tem data FIFA, que o Flamengo tem aí uns 10 dias para descansar, quando volta, pega a porrada do seu adversário, volta preguiçoso, volta pior ainda do que já estava. Aí não, não vamos levar os atletas porque tem que descansar. Porra, como se valesse de alguma coisa, cara? Como se valesse de alguma coisa isso? Não vale de porra nenhuma, de porra nenhuma. Esses caras descansando ou não, não estão jogando absolutamente nada. E é aí que eu deixo minhas críticas também para os jogadores, não só para o Tite. 99% do Flamengo estar ruim assim é do Tite. 1% é desses atletas que não querem fazer PN, não querem fazer nada. Não estão honrando o manto sagrado. Se o Tite não está treinando bem, joguem, poliram espontânea vontade, tomem atitude, batam num peito e digam aí um para o outro, isso aqui é Flamengo e contra o Peharol nós vamos lá e vamos amassar os caras. Vamos na raça, buscar essa classificação. Deixe o Tite de lado, vão lá e façam o que vocês sabem fazer, que é jogar futebol. Simples assim, porra. Já aconteceu assim com o Rogério Ceni, porra. Quando o Rogério Ceni era treinador do Flamengo, ganhamos ali Brasileirão, ganhamos Supercopa do Brasil. Vocês bateram no peito, não, nós vamos ganhar em ponto final, dependendo de treinador ou não. Porra, está de sacanagem, rapaz. Toma uma atitude para si. Pega para vocês essa atitude, jogadores. E vão contra o Peharol e vençam essa partida. Conquista essa classificação. Vamos lá. Vamos lá, minha gente, vamos lá. O Gabigol, na noite desta última sexta-feira, de sexta para sábado, postou essa foto que vocês estão vendo aí. Nesta foto, nesta foto, em uma de suas redes sociais, ele colocou uma música de fundo. Mas foi uma diretaça para o Tite. De propósito para o Tite. Olha o que diz na letra da música. Eu não vou colocar a música aqui, porque senão vou pegar direitos autorais. O vídeo pode cair. Mas é uma música da Isa, chamado Fé. E a letra da música diz o seguinte, é uma pedrada nos peitos do Tite. Ele veio com uma voadora nos peitos do Tite, do seu Adenor. Olha só o que diz a letra da música. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei para chegar até aqui e cheguei. Cheguei. Lembrei de vários venenos. De vários venenos. Veneno assim mesmo, tá? Sem plural, é uma coisa. Lembro de vários venenos. E ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha, levantando sempre no raiar do dia, bem cedo. Sempre aprendi com ela a ser grata pelo que ainda vem. Hoje, tu só vê os close. Nunca viu meus corre. Mas para quem confia em Deus, o sonho nunca morre. É, agora vem a parte que põe no espeito do Tite. Vamos lá. Fé para quem é forte. Fé para quem é foda. Fé para quem não foge à luta. Fé para quem não perde o foco. Fé para enfrentar esses filha da puta. É, meus amigos. Fé no proceder, na luta e na lida. Enquanto a gente não conquista, segue em frente e firme. Que a nossa firme é forte. Nunca foi sorte, irmão. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Hoje, eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou. Se ele quiser, eu piso onde ninguém pisou. Humildade e sabedoria para me guiar é impossível. É o impossível é possível para quem acreditar. E o impossível é possível para quem acreditar. Fé para quem é forte. Fé para quem é foda. Fé para quem não foge da luta. Fé para quem não perde o foco. Fé para enfrentar esses filha da puta. Gabigol. Em uma postagem, em uma de suas redes sociais, simplesmente indo para cima do Tite. E, ó, uma voadora nos peitos do seu Adenão. Cara, essa treta entre os dois aí só prejudica o Flamengo, né? A gente ri, a gente dá risada, né? A gente acha engraçado. Mas o mais prejudicado nisso tudo é o clube de regatas do Flamengo. Por quê? Porque a gente sabe que o Tite não gosta do Gabigol. Mas, Almeida, por que o Tite não gosta do Gabigol? Mas, pô, vocês esqueceram? Esqueceram? Lá do Flamengo comemorando o título, o Gabigol ali em cima do carro de som ali gritando Ei, Tite, vai se fuder, o meu Flamengo não precisa de você. Ou melhor, Ei, Tite, vai se fuder, o Gabigol não precisa de você. A torcida gritando. Aí o Gabigol completou dizendo É verdade, eu já jogo numa seleção. E ele mentiu? Não mentiu. Aí o Tite levou isso para o coração. Por isso que o Tite não coloca o Gabigol como titular, cara. E quem que é o prejudicado nisso tudo? É o Flamengo. O jogador mais caro do elenco. Sendo que o Pedro, infelizmente, se machucou, não volta tão cedo. E depois esse Tite vem numa coletiva dizer que o Carlinhos está à frente do Gabigol. Que o Carlinhos é o homem decisivo do Tite. É o homem gol do Tite. É o cara que decide. O que que, com todo respeito ao Carlinhos, não estou aqui. Eu não estou aqui vindo desmerecer o Carlinhos. Nada disso. Eu quero que o Carlinhos entre com a camisa do Flamengo e faça os gols. Mas o que que o Carlinhos conquistou foi decisivo em quê? Para estar na frente do Gabigol. Olha que eu critico muito o Gabigol, minha gente. Quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu critico muito o Gabigol. E critico porque tem que criticar. E elogio quando tem que elogiar. Porque ninguém é maior que o Flamengo. Ninguém. Ninguém. Aonde que o Carlinhos está à frente do Gabigol nesse elenco do Flamengo? No ataque do Flamengo? Quem me respondeu isso? Aonde? Aí o Tite vem na coletiva dizer uma asneira dessa. Uma baboseira dessa. Aí vem o Gabigol em suas redes sociais e simplesmente coloca aí. Coloca aqui, fé, fé para enfrentar esses filha da puta. Claramente, claramente, uma diretaça para o seu adenor baque. Comenta aí embaixo. Deixe a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Falar. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima. Saudações.